Massacre na Guatemala Mercenários decapitaram 27 pessoas em uma fazenda no norte do país Os assassinos buscavam o proprietário do local que agora está sendo investigado pela polícia por envolvimento com o narcotráfico O governo de Álvaro Colom atribuiu a chacina ao cartel mexicano Zetas que age impunemente nesta região do norte da Guatemala próxima à fronteira com o México Um sobrevivente da chacina de sábado que não quis revelar o nome por medo contou que se fingiu de morto após ser atingido no estômago por um tiro e em seguida se escondeu Depois de finalmente ter conseguido sair caminhou por vários quilômetros sangrando até encontrar uma pessoa para levá-lo ao hospital O presidente guatemalteco colocou a região de Petém em estado de sítio e anunciou que manterá por tempo indefinido a vigilância conjunta da polícia e do exército na área Na segunda-feira, 16 de maio a polícia matou em confronto dois supostos delinquentes e capturou outro em um povoado de Petém As autoridades não descartam que os homens estejam envolvidos com a facção que cometeu o massacre